Falando sobre Carinha de Anjo, a gente vai comentar nesse vídeo sobre um talento super precoce dessa novela, Daniela Edo, a atriz que interpretou Dulce Maria. Ela sempre foi muito espontânea, desde criança e aos 4 anos de idade, ela chegou pra mãe e disse que queria estar na TV, ela queria brilhar. A mãe dela soube que tava tendo um casting pra Carinha de Anjo e aí levou a garota lá. Ela competiu com várias outras crianças, dezenas de crianças, e acabou conseguindo o papel principal da novela. Você tá afim de ganhar uma TV Samsung Tizen 43 polegadas, mais um mês de gigonovelas de graça, assim, na faixa? Então, olha só, se a gente chegar a 10 mil inscritos no nosso canal aqui do YouTube até o dia 8 de agosto, a gente vai comemorar esse fato com esse super sorteio. Pra participar, gente, é super simples. Tem um vídeo aqui na descrição explicando direitinho o que você precisa fazer pra participar desse super sorteio. Não esquece de se inscrever aqui no nosso canal e chamar o máximo de pessoas possíveis pra gente alcançar esses 10 mil seguidores. Até mais!